Agora tem uma dica especial para você que nos prestigia com a sua audiência. Um recado da Unip para quem sonha em fazer um curso de graduação, melhorar de vida, ter uma profissão de nível superior e ganhar muito mais dinheiro com o seu trabalho. Que legal, né? Na Unip você faz a sua graduação a partir de dois anos, com profissionais qualificados e numa instituição de ensino que pertence a um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor, pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139 mensais. É isso mesmo que você ouviu. São só R$ 139 mensais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas pelo site. www.aquivocepode.com.br Ligando para o 0800. 725-0045, uma equipe especializada irá atendê-lo e tirar todas as suas dúvidas. Não desista dos seus sonhos, nem dos seus projetos. Na Unip você pode realizá-los. Faça o RIP. Aqui você pode. 12h23, vamos falar agora de comunidade, porque moradores lá do Manoa, na zona norte da capital, fizeram uma manifestação para cobrar menos violência e mais paz. A manifestação foi na tarde de sábado. Vamos ver. Com camisas e cartazes, eles foram às ruas para cobrar mais segurança no bairro. O Manoa hoje não é mais aquele Manoa de 20 anos atrás, né? O nosso comandante aqui da área, ele faz realmente o que pode, mas está faltando policiamento. Segundo os moradores, os assaltos no Manoa são frequentes. Alessandra lembra os momentos de aflição quando foi vítima de assaltantes em frente à própria casa. Eu estava na frente da minha casa, tinha acabado de fechar o portão. Ia fechar o portão para entrar em casa, quando eu fui abordado por três, uma moça e dois rapazes a pé. É, quando eles apontaram uma arma na minha cabeça, pegaram o celular e o relógio que eu estava usando. Este comerciante já teve o mercadinho assaltado cinco vezes. O último aconteceu há três meses. Desde então, ele resolveu investir em câmeras de segurança. Este outro comerciante também se preocupa com a segurança. Eu trabalho aqui, tem essa lojinha, a gente bota uma banca de churrasco aqui, já assaltaram minha esposa aqui na frente da loja. Isso há uns três meses atrás, então a gente tem uma insegurança. A gente vê o cara, passa alguém de moto para motoqueiro, a gente já fica a mercê que acha que os caras vêm assaltar a gente. De acordo com o Major Santiago, o setor da Polícia Militar, responsável pelo bairro, também atende o Monte Sinai e Vale do Sinai. Para ele, o registro de ocorrências é fundamental para reforçar o policiamento no conjunto. A Polícia Militar trabalha com estatística. A partir do momento que a pessoa é vitimada através de um roubo, um furto, e ela não vai dar na delegacia, os índices não aumentam. Então a gente tem que trabalhar com dados. Então esses dados da delegacia são muito importantes. É importante que a comunidade se dirija à delegacia, vá lá, registre, para a gente saber que realmente a situação está ficando complicada naquela comunidade, naquele bairro e naquele setor de policiamento. Além da segurança, outras reivindicações devem ser pautas para as próximas manifestações. Essa é a primeira manifestação que o Manon está fazendo em prol da segurança pública, que está bastante complicada aqui no bairro. E juntamente com a Associação de Moradores, nós estamos programando já inúmeros atos. Entre eles, segurança, o transporte coletivo também está precário, educação, limpeza pública, entre outros, aqui no Manon. Muito bem, você do Manon, obrigado pela audiência. São meio-dia, 26 minutos antes de terminar esta edição do programa da comunidade. Vamos rapidinho com a Márcia Lasmar, que está na Compensa, Zona Oeste da Capital. Márcia, é com você. Amaral Augusto, a caravana de prêmios do Agora é uma realização do grupo Ramon Neves de Comunicação, com o apoio dos supermercados DB, Casa do Eletricista da Cidade Nova e a Casonato. Amanhã, amanhã nós estaremos aqui mesmo na feira. E quem tiver a sua carta, escreva a sua carta dizendo por que merece os prêmios da caravana de prêmios e coloque uma foto da casa. Eu vou encerrar com essa festa toda e com o Márcia aqui da ONJ, da Simone. Até amanhã! Muito bem, Marcelo Lasmar, obrigado pela participação. Amanhã tem muito mais, meio-dia e 27. Obrigado pela audiência. O Agora termina aqui, mas amanhã, a partir das 11h35 da manhã, nós temos um novo encontro. Até lá, boa tarde! Até lá, boa tarde!